E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, o Filosofando está começando. Filosofando é o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro do conhecimento desenvolvido ao longo do tempo numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Seja bem-vindo. Lembramos que este programa vai ao ar todas as quartas-feiras pela TV Mundo Maior às 19h, com horários alternativos ao longo da semana às terças-feiras, às 5h da manhã, aos sábados, às 8h da manhã e aos domingos, às 15h30. Você também pode acessar os programas anteriores através da nossa página no site da tvmundomaior.com.br barra Filosofando ou no canal da TV Mundo Maior no YouTube Programa Filosofando. O site da TV também traz a nossa página com todos os programas gravados até hoje e igualmente transmite os programas online naqueles horários que nós informamos a vocês. Também em nosso portal de estudos, o filosofiaespirita.org, você pode encontrar alguns programas Filosofando também, sempre sob os auspícios da TV Mundo Maior. É só clicar na videoteca. Lembramos que você pode comunicar-se conosco através do Facebook barra Cef.org com suas opiniões e sugestões que serão muito bem-vindas sempre. Lembramos ainda que este programa, bem como os demais programas da TV Mundo Maior, contam com a sua colaboração. Associe-se a este canal, colabore com a Rede Boa Nova na sua missão de levar bem-estar e conhecimento para todos. Muito bem, hoje o Filosofando aborda as questões que envolvem a descriminalização das drogas no nosso país sob a visão da filosofia espírita. Nós chamaríamos este programa de descriminalizar ou educar. Nós temos visto pela mídia algumas abordagens que envolvem a descriminalização das drogas no Brasil, bem como uma forma de tentar minimizar os altos índices de criminalidade como também o problema do tráfico das drogas. E nós perguntamos, seria essa uma forma de evitar ou até abolir esse grande problema mundial que não é somente dos brasileiros? E quanto à legalização da maconha como elemento a ser utilizado pela medicina para amenizar os efeitos das graves doenças, como epilepsia, por exemplo, que vitima grande parte da população mundial e também no nosso país? Quanto a essa última questão, nós do CEF e do Complexo André Luiz entendemos que a medicina certamente está tentando buscar todos os meios para minimizar as dores humanas advindas das enfermidades do corpo físico. Portanto, há um longo caminho a percorrer nesse sentido. Contudo, nós poderíamos acrescentar que certamente existe na flora do Brasil, principalmente nas matas e nas florestas brasileiras, medicamentos fitoterápicos que poderiam ser desenvolvidos com esse mistério. Mas o nosso foco nesse programa é a questão da educação. Há algum tempo, nós lançamos uma campanha divulgada pela mídia espírita e que denominamos Descriminalizar ou Educar. Muitas instituições religiosas e também casas espíritas se dedicam a esse processo. Há pouco, nós ouvimos e assistimos as novas tentativas de se evitar o uso das drogas, porque sabemos que este é um problema dos mais complexos, cuja gênese jaz no espírito ainda em berbe de evolução e que se apoia na precariedade dos usos e costumes em moda. A liberação das drogas, portanto, muito longe de resolver o problema, agiganta-o de forma tal que as suas consequências seriam imprevisíveis, tanto sob o ponto de vista sociocultural quanto e principalmente espiritual. A ignorância da sua verdadeira natureza, de sua procedência e valores, as razões pelas quais aqui está e vive, a maneira pela qual a vida é vista e sentida, a utilização valiosa do tempo, a valorização da natureza e o respeito pelo outro são temas inesgotáveis e que valem uma vida inteira de reflexão e de desenvolvimento. Por outro lado, os meios de comunicação ressalvados há sempre notáveis exceções que trabalham infatigavelmente pela educação através da imagem, têm primado pela disseminação da mediocridade e da ausência de valores que contagiam como pandemias, contagiando também espíritos imaturos na busca inesgotável pela audiência. A mente dos criadores de programas nos quais tudo me é permitido, tudo me convém, estampa a enfermidade espiritual de que são portadores, equivalendo-se ao vil tráfico de drogas, como traficantes de almas sugestionadas pelo fácil contágio de que tudo é fashion. Divulgar a doutrina de luz, sim, e muito no atual momento, porém primar pela excelência da sua divulgação, sem pareceres ou opiniões menores que personalizam, deslustram e apagam o brilho dessa doutrina que surgiu no alvorecer do existencialismo precário, filho unigênito do materialismo feroz. Filosofia espírita não é autoajuda, egocentrada e limitada por natureza. A filosofia espírita, no atual contexto evolutivo no qual nós nos encontramos, significa educação do espírito e, como tal, merece respeito e uma divulgação correta e sem mesclas deturpadoras e menores. O momento atual é de educação do espírito e o espiritismo oferece todas as ferramentas de que possamos dispor para sanar os mais graves problemas que enfrentamos. Descriminalizar, no contexto das drogas, significa aceitar, consentir, aprovar, permitir. O próprio judiciário brasileiro, além das polícias estaduais e federais, que tanto lutam por preservar a nossa sociedade do avanço da criminalidade motivada pelo uso e tráfico de drogas, não recomendam a liberação de drogas ditas e consideradas ilícitas no momento atual, já que isso significaria abrir as fronteiras do Brasil para todo e qualquer tipo de problemas sociais, principalmente, de gravíssimo espectro. Nesse sentido, não podemos comparar o Brasil a qualquer outro país, principalmente, da Europa, que já tenha liberado as drogas para o chamado uso recreativo. Nosso país é continental. As culturas diversificadas que aqui habitam têm de ser tratadas com cuidado e respeito e de acordo com as suas características e especificidades. Ao invés de se discutir sobre a descriminalização das drogas, desenvolvam-se ferramentas para a educação de crianças, de adolescentes, de seus pais, adultos, jovens, idosos, todos para o bem viver, para o viver com dignidade. Incluímos aqui as chamadas drogas lícitas que encaminham aos vícios de longo curso. Lembramos os filósofos antigos que sempre buscaram meios de bem viver a própria existência e a de seus contemporâneos. E nós lembramos aqui do caso de Epicuro, que viveu entre 341 a 270 a.C. Natural da Grécia, Epicuro desenvolveu, juntamente com seus seguidores e discípulos, o conceito de valorização da vida naquilo que ela pode oferecer de melhor. Ao contrário do que se pensou durante muito tempo, Epicuro enalteceu a sobriedade no alimentar-se, no trajar-se, no estar com os amigos na mansão que habitava com aqueles, a qual chamou de seu jardim. Seus detratores o acusaram de usufruir de prazeres apenas imediatistas e sensoriais, mas o tempo provou que Epicuro, na verdade, valorizava os prazeres intelectuais, sendo o maior de todos o filosofar com os amigos. O espiritismo, por sua vez, trabalha pelo enobrecimento do espírito e pode fornecer o seu mais valioso tesouro para tal cometimento, o conhecimento. Conhecermos-nos como espíritos imortais, em trânsito temporário pela Terra com atividades definidas, com bagagem de um passado que a história se encarrega de desvendar a todo instante e cujo reajuste não podemos evitar conhecer as razões pelas quais vivemos neste exato instante. Mas no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho mais com você sobre esse assunto e dar a você uma definição bem interessante do romancista francês Théophile Gautier. Até já!